É, o assunto do dia nas redes sociais não poderia ser outro, né pessoal? O frio que tá fazendo aqui no estado de São Paulo e essa onda de frio em toda a região tá ainda mais intensa hoje. O pessoal que acompanha o SBT Interior sabe que Rancharia é a principal cidade aqui do nosso interior, né, na nossa região que realmente tem aí temperaturas bem baixas. Inclusive a cidade que fica no oeste do estado registrou a temperatura mais baixa do estado, minha gente. Olha só, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia os termômetros na cidade chegaram aí, variaram, né, de 1,5, né, um grau e meio negativo e até 2 graus negativos. Em Prudente também fez muito frio. O climatologista Wagner Camarini falou pra gente que o município registrou a temperatura mais baixa dos últimos 20 anos. E o pessoal, a mínima em Prudente foi de 2 graus. Vários pontos tiveram geada, como a gente tá vendo, né, carros ficaram ali com uma cobertura fina de gelo. Essas imagens, inclusive, aí que foram registradas em várias cidades da região se espalharam pela internet, pelas redes sociais. Teve a galera também que ficou postando print ali do termômetro, assustado com o que tá vendo, né. O pessoal realmente ficou impressionado, principalmente em área rural, área de baixada, que a gente vê esse cenário. A grama branquinha, 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 nem parece, né, o nosso interiorzão aí, que realmente sempre tem temperaturas altíssimas. Ontem o Pardini já tinha mostrado que no oeste do estado a temperatura já tava um pouco mais baixa, mas essa madrugada tá de parabéns, hein. E aí Obrigado.